Entre copos e garrafas Essa dor que me tortura É a negra desentura De amar quem não me quer Vivo sempre embriagado Só porque fui derrotado Pelo amor dessa mulher Entreguei-me na bebida Porque sei que nesta vida Não há mais felicidade Sem amor e sem carinho Hoje pego aqui sozinho Nesta taça da saudade Com a esperança morta Minha alma não suporta O tormento da paixão E pra meu maior castigo Mas bem grave eu não consigo Arrancar Do coração